Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Eu tive que excluir o vídeo anterior, visitando a fábrica da Guaraviton Eu postei algumas coisas que não eram para ser postadas Eu não tive culpa, quem estava lá também não teve culpa Umas coisas da fábrica que o proprietário preferiu não expor Por medida de segurança, por medida de privacidade Mas eu revelei meu patrocinador, que é o Guaraviton Guaravita é uma empresa onde eu conheci a fábrica Tem uma fábrica no Rio de Janeiro, tem uma fábrica em São Paulo Essa fábrica que eu visitei em São Paulo nem chega perto da fábrica do Rio de Janeiro Eu não sei se você acompanha, se você conhece essa empresa Guaraviton, Guaravita Guaravita é empresa e Guaraviton é o produto Eu estou fazendo um teste também, estou gravando da GoPro 9 que eu ganhei da Anay Isso aqui é o meu material de trabalho hoje, meu notebook Meu celular, eu uso dois celulares E minha câmera, eu comprei uma A galera falou, pô, faz três meses que você mandou sua câmera arrumar sim É uma câmera extremamente cara, custa mil dólares essa câmera Não tem manutenção no Brasil, então acredito que a peça que quebrou está sendo importada Demora pra caramba e por aí vai Mas o intuito do vídeo anterior foi mostrar ao meu patrocinador Inclusive ele tem É... Eles revendem água, vendem água, né Que é a Mina Alice Conhecemos lá A mina deles Então curte o vídeo aí Tirei algumas partes Que eu fui direcionado A recortar E eu queria também falar que está rodando um sorteio No Instagram do game De um celularzinho Um Redmi 7A Da Xiaomi Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto, é nóis E vê o teste da camerazinha da GoPro também Se vocês curtem aí Tamo junto Seis da manhã Tô indo direto aí pra... Nem sem endereço Vai ser que é seis horas daqui de viagem Tô indo agora no carro Partiu Fideriza Vídeo novo se iniciando Tô agora na área Tô aqui agora já Tô partindo no sentido Guaravita Nosso novo patrocinador aí E vamos assinar mais um contrato Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando Partiu Bora pra cima Mano Após de Guarujá Tamo indo aqui na... Guaravetão Nem sei se tá certo Meu primo que veio dirigindo Entrou no meio do... Do endereço Vem no meio do... No meio do mato No meio do mato Uma chance Tá no endereço Errado No meio do mato Será que tamo no lugar certo? Vou botar os caras com o caminhãozinho aqui Mano Ah, mano, filho O Q3 aguenta trampo, velho Pensando no carro puro Vai estar aberto Esse é o puro suco do meio verde Eu vou contar uma historinha pra vocês aí Um minuto Sonhei em ter um carro Sonhei em rodar o mundo Sonhei em construir Em cima das casinhas Onde meu pai tinha umas casas de aluguel Sonhei em ser um cara influente E sonhei em ter uma fazenda já Todos se realizaram Eu da fazenda, da Lambo Será? Ó, eita porra O que é aquilo, irmão? Passou um dinossauro, velho Olha lá Não sei se vocês conseguiram ver, Viano Velociraptor Olha lá, Viano Viu? Vi Que brise Velociraptor, velho Mano Será que é aqui, velho? No No Caraca, velho Será, velho Minalice Vamos ver se nós temos morão aqui Você chegou ao seu destino Caraca Onde nós veio parar, filha Puro suco de milho verde, velho Tudo bom? Opa 300 quilômetros de São Paulo Olha lá o símbolo da Guaraviton Caraca, velho Que top, mano Só progresso nas nossas vidas Obrigado aí Cada um de vocês que acompanha Toda empresa que eu fecho Eu sempre lembro de vocês Sempre vai ter sorteio Vai ter brinde Sempre eu penso em vocês Então estamos Na nova etapa de vida E jamais esqueceram de onde eu vim Quem fez Eu estou aqui hoje Nessa estrutura toda Então é igual, galera Olha os itens que estão aqui Sim Deu Esse zérebro é um toque, velho Nossa, esse é o puro, mano Acho que podia sair A água também a gente vai utilizar Caraca A natureza A chance de ir pra lá Qual a chance, galera Nós levar esse carro Pra nós trampar Usar ele É um carro diferente, mano O carro já tinha que aguentar trampo, hein Vamos ver que nós já saímos com ele daqui Qual a chance Energize o seu momento Guaraviton Explore Guaraviton Vamos na fábrica Trouxe minha galera aí O José O Vezo A menina que trabalha no meu site Pra conhecer a fábrica E vamos almoçar agora Galera, eu estou me sentindo no colégio americano No prisão, sei lá Vamos comer, tipo Pega o pratinho aqui, ó Que legal Pum 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 Caralho, chegou abacaxi puro Arrozinho, ó Mano, pior que isso é o puro, mano É tipo o arroz no interior, velho Caraca, arroz e feijão de volta O que é isso aqui, moça? Creme de milho Como? Creme de milho? É o puro suco, será? Do milho verde? Põe só um pouquinho Põe um pouquinho, depois se você quiser mais Tá bom Você vem aqui Opa Cebola Tá bom Mano, aqui é tipo uma fazenda, mano Tipo não, é uma fazenda, né Os caras E aqui são É uma das fábricas, né A fábrica do Rio de Janeiro é maior Você vê, a galera acabou de comer E tá descansando ali, ó Olha lá, galera Só Dormindo, deitado Acabaram de comer Tão descansando aí, ó Caraca, velho Melhor descanso que tem esse pós-almoço Acabamos de comer um bifão fazendeiro ali Um bifão puro E tem três nascentes aqui nessa fábrica E a gente vai conhecer elas Mais uma época de calor, né Olha esse toque, como que é Eles vendem água também, galera Isso é uma grande parceria pra gente lá Pelo menos pra mim, que eu uso água pra caramba Caralho Caralho Que legal, galera Passagem de lavagem Tudo certinho Engenharia lascada, ó Então, ó Pula aqui, galera O resultado final é aqui, galera Passa pra cá, ó Mano, a engenharia é foda, né, mano Um grande abraço aí pros engenheiros Que estudam engenharia Que ajudam as indústrias a crescer, né Eles fabricam água também, galera É o mesmo sistema Esse é o copinho, galera, ó Muito legal, galera Tá invasando, ó E já entampou, ó A água desce A água desce O copo desce, ó Mano, é muita tecnologia, velho Olha, vai ser rápido Porque na outra falta que usava Vem com o copo Que matou toda a garrafa Ele enrola lá pra cima E cai aqui embaixo Caraca, velho Caraca, velho Então tem o Guaraviton Ginseng Guaraviton Catoaba Açaí Açaí Água meio litro Água um litro e meio Água quinta e dez mil litros Tem o Guaravita Natural Copo Isso aqui é referência do Rio de Janeiro É o que? É o do Rio Realmente louco Não Não, o único lugar que vai aqui da fora É o do Rio Aqui é o setor químico da fábrica, né? Olha lá Na onde vai as misturas, né? A fórmula em si Tudo vai Tudo encanado Vai, 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 vai Mistura, mistura, mistura Até saindo os envasamentos Mano Olha isso, velho Que pureza, velho Pé de manga, velho E final do ano é a época dela, né? Tá verde ainda Essa é pura Puro suco do milho verde Só estamos aqui Aqui é Simão a cidade, é isso? São Simão São Simão São Simão, a cidade do Anão O Anão que mora com a gente, mora aqui Mas fala aí, pai Já vi você lá nas postagens do Felipe Franco Você trabalha com conserto de iPhone, é isso? Exatamente Nós trabalhamos com conserto de iPhone Em toda a linha Apple Desde o iPod até o iPhone 11 Pro Max E também fazemos venda O nosso forte é venda Pegamos o seu iPhone antigo E te vendemos o novo Mediante avaliação É isso aí Que eu vou trazer o 12, galera Já tá encomendado Já 2, 12 Eu uso o iPhone 11 pra trabalho, né? E já encomendei já 2, 12 Quando chega aí, rapaziada? Pô, chega na Inconsert daqui 20 dias 20 dias, galera Eu vou deixar o WhatsApp da Inconsert Se você é da região Se você precisa arrumar celular Se quiser trocar Faz Brasil as trocas? Brasil, Brasil inteiro Inclusive o Felipe Franco O Juju Salimene Sempre faz com a gente também E a gente tem de Brasil inteiro O pessoal manda por correio Tá nervoso, pai? Super seguro Tô muito nervoso Porque eu tô conhecendo ele agora Porra, pai Tô tremendo E eu vou te fazer uma Nem do meio pré-treme E eu vou te fazer uma Uma parada Que você vai ficar mais nervoso A gente tá treinando? Não Tá, né, pai Saca aí pra nós ver Tô louco, pai Saca aí, pai Caralho, no meio do bagulho É isso, pai Olha lá Que vergonha Olha lá Não tá shapeado não, pai Ah, pai, tá Tá vindo, mas tá treinando Tá treinando, pai Vê que você treina lá Aqui Que é naturalzão Vocês acompanham o canal? Tudo irmão? Sim, tudo irmão Tudo irmão Legal pra cá, caralho O cara vem fazer a parceria O teu goro Manda sacar o shape, pai Não é? Nem tem uma empresa Aí é nada, pai Aí mostra a humildade Aí mostra a parceria, né Então, galera O que você trouxe aí pra nós, pai? Então, pessoal Vamos apresentar pra vocês aí Já tem já o nome? O lançamento do Apple Watch Série 6 A nova cor da Apple aí Esse é o puro? Esse aqui é o puro Bravo Garantia de um ano, galera Tá? E concerto trouxe pro teu puro Pra gente aí conhecer essa honra com ele, né Dos deslacar Esse aqui é deslacar Esse aqui é deslacar Esse aqui é esse lá Não, faz aí pra nós E você também faz a troca igual eu fiz, né Eu dei o meu A gente pega o seu Apple Watch antigo Esse é qual? Esse é o antigo? Esse aqui é o Série 5 De cerâmica, isso Esse é o puro, hein, pai Esse aqui é o puro Quanto vale um desse? Que cerâmica é? 12.500 Quanto? 12.500 reais Tá louco, pai Por que que puro? É que o material dele é de cerâmica A tela dele é de safira Difícil trincar Não precisa usar película E ele é o GPS celular também Ah, desculpa aí, pô 12 mil? Tugura é foda Estudou, né, Tugura? Ah, é, pô Esse é o puro também, né Lançou recentemente É o último que lançou Exatamente Lançamento da Apple Série 6 Nas novas cores Azul e vermelho Eles só lançaram nessas cores? Não As cores antigas também tem Só que só lançamento Que é o azul E o vermelho Que é a nova cor Porém tem o dourado Prata E o preto Pessoal, lembrando que Todos os aparelhos da Apple Tem garantia de um ano, tá Pela Apple No Brasil Ou fora do Brasil também Lembrando também Agora nos lançamentos novos da Apple A Apple não manda mais O carregador De tomada Só O cabinho, tá Eles não mandam mais a fonte Tem que usar a fonte antiga Vamos abrir Esse é o puro É o maiorzão? É o maiorzão De 44mm Azulzão Esse é o puro Então é isso galera Você tá precisando trocar seu Apple Watch Tá precisando trocar seu iPhone Chama a galera aí do Vai Concert Que eles mandam pra você aí Valeu galera Tô indo pra São Paulo agora Galera Extremamente corrida Amanhã eu vou estar em Recife Amanhã eu vou fazer uma viagem Com alguns amigos meus E eu vou mais pra descansar Tentar descansar Dois dias de descanso Sexta-feira eu tô de volta De volta ativa Sexta-feira tem novidade Pra vocês Sexta-feira tem novidade Da áudio Vai proporcionar pra nós Então acompanha Sexta-feira tem coisa boa Então deixo aí agora A Vitton Empresa Que me estendeu as mãos Tô levando produtos aí Assim como a Naime Deu proporção de crescer na empresa Tô saindo daqui com a meta De crescimento Se eu fizer acontecer Se a marca crescer Eu vou crescer junto É um dos meus maiores patrocinadores Maior que suplementação Tanto a Anaia quanto a Guaraviton São empresas que Que são assim Referente a valores né São maiores do que o ganho Na suplementação Mas nada Disso É mais motivacional Do que você Ouvi do CEO Isso aqui é a empresa De São Paulo Galera Tem a empresa do Rio Que é a sede Fiz uma videochamada Com o CEO Com os CEOs aí Da empresa E falaram Fotoguro Te acompanhamos Te seguimos E a sua meta É a nossa meta Se você crescer Crescemos Se nós crescemos Você cresce também Então sai daqui Com satisfação total Não é questão de valor É questão Não é questão de preço né É o valor Que eles colocaram Na minha imagem Tanto a Anaia Quanto a Guaraviton Tanto todas as empresas Que estão comigo até hoje Então é um laço aí Que estamos iniciando agora Fico muito feliz aí Que vocês estejam acompanhando Essa nova vitória Essa nova trajetória E sempre penso em vocês Galera Eu já tenho cota aí De doação De produtos Pra levar pra quebrada Pra levar pra vocês aí Então liberando aí Os eventos Eu vou fazer eventos aí Beneficientes Retirando Alimento E trocando Por algum item meu Valeu fellas Nossa Tudo extremamente Quebrado Vé Fui da praia Pro interior Rodei 600 Colômbito pra ir 300 Pra voltar Cheguei em casa agora Melhor isso Nossa 9 horas da noite Galera Eu cheguei Comissão cumprida Mais uma empresa aí Fechando com a gente Acreditando no nosso trabalho Ficou conhecendo Nosso canal aí E aí E aí Obrigado.